Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados para você levar sua carreira para o próximo nível. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento aqui de estar trazendo vídeos diários aqui no nosso canal para você. E vamos lá, pessoal. Hoje eu vou trazer um tema que foi uma dúvida que eu recebi recentemente e que eu quero realmente trazer aqui para a gente poder fazer um bate-papo, para a gente poder fazer uma discussão sobre esse tema, para você entender o meu ponto de vista, se realmente vale a pena investir em ser um DBA hoje, nos tempos que a gente tem vivido ou não. Então, eu vou realmente falar um pouquinho sobre esse tema. Se você está gostando aqui, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações aí para você realmente estar ligado em tudo que está acontecendo dentro do universo de banco de dados Oracle. Então, realmente, assine e dê um like aqui no nosso vídeo para que a gente consiga cada vez mais te ajudar na sua evolução profissional. E vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês? Primeira coisa, se você não está participando da maratona Oracle Database que está acontecendo essa semana, cara, você pode estar perdendo muita coisa. Aqui a gente normalmente fala algumas coisas, mostra alguns temas, mas nos workshops a gente consegue compartilhar nessa tela e executar projetos reais na prática. Então, projetos de migração, de upgrade, de arquitetura multitenant, de segurança, a gente consegue mostrar todos esses elementos aí na prática. E hoje vai rolar nossa aula 2, tá? Se você realmente está vendo isso aqui ao vivo, você precisa estar cadastrado para você participar. E nessa maratona realmente está rolando um sorteio em todas as aulas, tá? Então, hoje a gente vai fazer um sorteio do Bootcamp de multitenant. Então, clica aí no link que está aqui na descrição desse vídeo e aqui nos comentários para que você participe da maratona e para você participe também do sorteio. Lembrando que os sorteios são feitos só para quem estiver ao vivo, tá? Então, se você estiver ao vivo, você tem chance realmente de ganhar a sua bolsa de estudos de 6 meses no nosso Bootcamp de multitenant. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, né? Por que investir em seu DBA, né? Primeira coisa que, para quem não sabe o que é o DBA? O DBA é o Administrador, é o Database Administrator, né? Que é o Administrador de Banco de Dados. É uma sigla, basicamente, para o Administrador de Banco de Dados, mas esse cargo em si, ele tem sido realmente, ele tem se readaptado nos últimos anos, tá? Assim como a área de TI toda, tá? Quando a gente está falando da área de tecnologia, o que a gente precisa pensar, né? A gente precisa pensar que a área de tecnologia, constantemente, ela está passando por evoluções. Então, algumas ferramentas de desenvolvimento eram mais utilizadas, agora estão menos, o mercado está mudando. A questão de áreas específicas, né? De Big Data, áreas de segurança, o pessoal de infraestrutura, cara, está tendo que se reinventar com essa questão de cloud, tá? Então, todas as áreas em si estão passando por uma mudança muito grande. E a área do DBA, do Administrador de Banco de Dados, do Database Administrator, também está passando por essa mudança, tá? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, realmente, o que é esse DBA, e você entender que o DBA, hoje, atualmente, ele mudou. Não é mesmo o DBA de 10 anos atrás. Hoje, as atividades com o mundo híbrido, né? De on-premises e cloud, cara, é um mundo diferente. Então, eu acredito que hoje o DBA, ele precisa realmente, muitas vezes, ele atua hoje de forma muito mais estratégica e menos operacional. antes, você tinha atividades mais chatas ali a serem realizadas. E hoje, com algumas evoluções de nuvem, né? De cloud, de banco de dados como serviço, Database as a Service, de Autonomous Database, as atividades que eram mais chatas aí, essas atividades foram, de fato, substituídas, tá? Foram automatizadas. E assim como que a gente tem visto, não só no mercado de tecnologia, né? Mas, em diversas carreiras hoje, né? As coisas que têm um processo mapeável, elas têm se automatizado. E está tudo certo. Isso acontece desde o Oracle 9, do Oracle 10. O Oracle 9, por exemplo, tinha o gerenciamento de Andu, que começou a ser realmente automatizado. No Oracle 10, tiveram várias questões aí, também, a nível de gerenciamento de memória, a nível de advogios ali, né? Coisas que a gente fazia de forma bem manual. E no Oracle 10, começou a fazer de forma automatizada. No Oracle 11, também, vieram muitas novidades aí, a respeito de automatização. E no Oracle 19, enfim, foi uma virada de chave, onde a Oracle trouxe esse nome, né? De Autonomous Database e com essa questão da cloud, né? A Oracle tem falado de cloud desde o 12C, tá? Que era o banco de dados com arquitetura realmente preparada para o ambiente de nuvem, de cloud, com reaproveitamento de recursos, com suporte à consolidação, tá? Então, a Oracle tem trazido essas iniciativas não é de agora, tá? Mas o que você precisa entender? Que realmente as atividades mudaram. E hoje, o cara que admite o banco de dados, né? Ele realmente tem atividades bem diferentes de alguns anos atrás. E a pergunta que chegou para mim foi a seguinte. Na era da automatização e menor necessidade de manutenção de banco de dados, por que investir em ser um DBA, tá? Muito legal essa pergunta. A gente tem que entender que existem várias coisas novas aí que o DBA tem assumido, né? Muitas vezes ele está indo para uma linha de estar mais próximo da área de dados em si, tá? Então, hoje a gente tem visto cargos, por exemplo, de engenheiro de dados focados em Oracle, tá? Então, se você é da parte de BI, de cientista de dados, a parte ali realmente mais voltada para os dados em si, você precisa estudar Oracle, tá? Então, é importante que você pense. E aí, tem uma parte também mais voltada para a parte de migrações, né? Que também tem mercado para caramba. Hoje tem muita demanda, por exemplo, de banco de dados que ainda não estão utilizando versão 19C, que precisam migrar para cloud. Quais são as estratégias para você migrar para Oracle Cloud? Algumas estratégias utilizando estratégias bem tradicionais ali, como RMAN, é totalmente possível. Muitas vezes vai ser a melhor opção, tá? Você vai ligar para o autônomo database? Você não consegue utilizar a RMAN? Quais são as estratégias? Então, você precisa estudar o que tem de novo, tá? Então, são pontos realmente que a gente tem que estar se adaptando cada vez mais. Outro ponto importante que eu quero falar é que cada empresa, ela tem o seu nome para um especialista em banco de dados. Essa que é a verdade. Muitos, alguns anos atrás, algumas empresas mais tradicionais ainda chamam como DBA, o administrador de banco de dados. Alguns chamam analista de banco de dados, analista de dados, enfim. Existem diversos termos que, analista de sistemas, que podem ser adaptados aí para essa função do cara que realmente é especialista em banco de dados, Oracle, tá? Então, o cargo DBA, muitas vezes, ele é utilizado de várias formas diferentes para o mercado, para as empresas, tá? E a grande verdade é que não é só o DBA que precisa estudar banco. Não é só o DBA que precisa estudar banco. Cara, se você trabalha na área de tecnologia, você tem que entender que banco de dados é algo muito importante, é algo fundamental. A gente está falando que as empresas têm de mais valor ali, cara. Os dados para poder extrair informações, para a tomada de decisão. E muitas vezes, se acontecer algumas catástrofes de você perder os dados, você pode quebrar uma empresa. Assim como no 11 de setembro, por exemplo, tiveram empresas lá que perderam, não tinham uma questão, uma política de uma política de desastre recovery que era, que suportava aí realmente a questão de um desastre como o que aconteceu. Cara, muitas vezes as empresas podem quebrar se não tiver os seus dados, tá? Então, a gente precisa entender que hoje o DBA realmente é algo bem dinâmico, é um cargo realmente onde muitas vezes ele pode ser chamado de diversos nomes hoje no mercado, mas eu não recomendo que você seja um DBA, eu recomendo que você seja um especialista em banco de dados, tá? Porque se você dominar o Oracle Database, que é o banco de dados número um do mundo, você pode atuar em diversas áreas. Você pode atuar como DBA dentro de uma empresa, você pode atuar muitas vezes como um pré-venda, você pode atuar, por exemplo, como arquiteto, você pode atuar com equipamentos, por exemplo, trabalhar dentro da Oracle, não como DBA diretamente, mas num time que tratava como engineering systems, né? E o conhecimento de banco de dados nesse time era fundamental para eu conseguir exercer as atividades, tá? O desenvolvedor, cara, é um cara que acessa o banco de dados constantemente, diariamente, é um cara que precisa conhecer bastante, se ele não souber realmente o banco de dados, ele pode muitas vezes utilizar de uma forma não adequada, tá? Então, o cara de cientista de dados, o cara de engenheiro de dados, o cara de data science, o cara de BI, cara, precisa entender banco de dados. Banco de dados é algo fundamental que diversas áreas precisam conhecer, tá? E o que você precisa pensar, né? Que muitas tarefas realmente estão sendo automatizadas, né? Mas você precisa entender o jeito novo de fazer, tá? O que que hoje realmente não faz sentido? Cara, essas automatizações de cloud, de nuvem, vieram só para ajudar. Recentemente, eu fiz até uma entrevista com um DBA do PicPay, que ele trabalha em um ambiente bem desafiador e grande de banco de dados, onde lá, cara, se não fosse essas questões de banco de dados como serviço, se tivesse que fazer tudo manualmente, não teria como, cara, administrar o ambiente. A margem de erro seria muito grande, a quantidade de pessoas trabalhando seria muito grande. Então, essas automatizações que a gente tem visto, essa menor necessidade de manutenção de banco de dados, realmente é algo que veio para ajudar, cara. Por quê? Hoje o mercado de TI, eu até mostrei isso na primeira aula da nossa maratona Oracle Database, que tem um déficit. Até 2022 vai faltar 400 mil profissionais. Imagina se a gente tiver que fazer tudo manualmente, cara. Não faz sentido. Se é algo mapeado, realmente é algo que deve ser automatizado. E é a hora que eu tenho incluído isso dentro dos produtos. Então, muitas vezes, coisas que eu fazia aqui com meus scripts, de forma já automatizada, né? Hoje é a hora que eu estou colocando isso dentro dos produtos. Então, a gente precisa entender que essas automatizações vieram para ajudar. Por exemplo, muita coisa na hora de restaurar uma tabela via RMAN, não tinha essa feature quando eu comecei lá no Oracle 10G. E hoje, dentro do Oracle 12C, a partir do 12C, foi uma feature que foi introduzida do Restore Table via RMAN. E foi uma automatização brutal, cara. Que era coisa que a gente fazia ali manualmente, a gente pegar, montar e tal. E, cara, isso é bom. A gente tem que entender que é um ciclo natural de evolução. Mas, se você tiver o conhecimento no Oracle Database, que é o banco de dados número um do mundo, se você entender o que tem de novo, cara, vamos falar sobre new features, vamos falar sobre projetos de migração. Hoje, o cara que realmente é especialista em banco de dados Oracle, ele é muito mais estratégico do que operacional. Antes, ele ficava lá enxugando gelo, apertando o botão, redimenteando o tabspace. Cara, isso realmente é um trabalho que já acabou tem tempo. Hoje, qual que eu trabalho? Ser estratégia. Quais são as estratégias de migração? Qual a melhor forma? Uma visão mais de arquitetura, uma visão realmente mais de cima, cara. Então, você precisa entender como que você pode estar atualizado para o que tem de mais novo e utilizar isso de forma eficiente para poder integrar os projetos mais rápidos. Então, não recomendo que você seja um DBA aí de 10 anos atrás. Esse conceito acabou. Cara, seja um especialista em banco de dados Oracle, que diversas carreiras na área de tecnologia precisam conhecer profundamente o banco de dados Oracle. E se você tiver esse conhecimento, cara, você vai surfar uma grande onda nesse mercado, onde você vai pegar diversas ondas de migração, de projetos, de estar realmente trazendo resultado para grandes empresas, porque você tem o conhecimento. Beleza? Então, pense realmente que você precisa entender o jeito novo de fazer. Só uma observação a respeito desse tema, né? Se realmente, por que investir em seu DBA, né? Nessa área de automatização, a gente precisa entender que o Autonomous Database, ele tem uma certificação. Então, você precisa estudar o Autonomous Database para saber utilizar o que pode, o que pode, como que migra, o que você não precisa fazer mais, o que é responsabilidade da Oracle agora. E, de fato, muitas coisas ali do dia a dia foram automatizadas. E isso é ótimo, cara, que você consegue ter espaço mental para poder entregar mais projetos, para poder pensar em mais, em como otimizar, muitas vezes olhando mais a parte de dados, muitas vezes olhando mais a parte de features, de infraestrutura, de migração, mas você realmente precisa estar atualizado com o que tem de mais novo. Beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês. O Érico Ribeiro, já estou na vibe da aula 2, exercitando a aula 1 aqui. Show de bola, meu irmão. Obrigado aí pela participação. Grande Gustavo aí na área, ansioso para ser do DBA. Show de bola, meu irmão. Importante realmente estar ligado no banco de dados número 1 do mundo, cara. Esse que é o grande ponto, tá? O Érico Ribeiro, qual a diferença entre DBA e AD? Qual o nível de especialização de cada um? Cara, o AD é o administrador de dados, né, cara? Ele tem uma função bem diferente do DBA, onde você, por exemplo, o DBA em si, ele é um cargo onde muitas vezes ele vai ter aquelas funções mais administrativas, muitas vezes no ambiente on-premises ou em cloud, tá? Nem tudo na cloud está automatizado, nem todas as aplicações estão adaptadas para utilizar esses recursos automatizados, tá? Mas o que a gente precisa saber? Que o AD em si, cara, é uma função onde você tem, basicamente, de estar realmente um pouco bem mais próximo sobre a parte de dados, né? Então, o AD em si, ele não é um cara, por exemplo, que vai fazer aquelas tarefas administrativas de migração, por exemplo, tá? O AD, por exemplo, ele vai ter um contexto muito mais no negócio e foco no projeto, né? E quando a gente está falando de DBA, a gente está falando o foco muito mais nas atividades de administração e na gestão do banco de dados em si, né? Como segurança, performance, integridade, desempenho, recuperação, migrações. Então, é um escopo bem diferente. E o administrador de dados, ele atua realmente com conhecimento muito focado ali no negócio, né? Como projetar adequadamente a base de dados. Então, ele está realmente muito mais relacionado ali aos dados em si do que ao produto em si que você está utilizando, tá? Então, ele é um cara realmente que tem uma visão muito mais focada ali no sistema em si do que na administração de um SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Lembrando que a tarefa do DBA, cara, é muito mais abrangente, né? Então, você vai dar suporte também aqui para o desenvolvimento e teste, ajudando os programadores. Vai ver questões de desempenho, cara, que mesmo no autônomo do database, é uma coisa ali constante. A questão de disponibilidade, muitas vezes, trazer um projeto de disponibilidade, de ter uma visão um pouco mais de arquitetura, né? De entender como que você pode ter um aumento de disaster recovery, etc. A parte de segurança, cara, que só aí é o universo. A parte de segurança, se você hoje trabalha como DBA e quer estar atualizado com o que tem de novo, cara, você pode focar só na área de segurança, que é um universo, cara. Você pode focar o que você pode utilizar ali dentro do banco de dados, o que é opt, o que é fit, o que você pode implementar, o que é um produto, o que você pode utilizar dentro da cloud, por exemplo, como o Oracle Data Safe, tá? Então, existem diversas possibilidades quando o assunto realmente é o fator DBA, né? O fator DBA, realmente, o cara que pode, muitas vezes, focar em diversas áreas. Em migrações, em cloud, performance, segurança, e tem muitas oportunidades aí relacionadas ao banco de dados. Beleza? O Gustavo, opa, retiro o que eu disse, ansioso para ser um especialista em banco de dados. Estamos juntos, meu irmão. Conta com a gente aí nessa jornada. Então, é isso, pessoal. Eu queria trazer realmente esse tema, né? Por que investir em ser um DBA? E, realmente, eu quero trazer esse tema um pouco mais abrangente, né? Cara, por que não ser um especialista em banco de dados, Oracle? Que é o banco de dados número um do mundo, e que, muitas vezes, algumas atividades ali, tradicionalmente feitas pelo DBA, hoje estão sendo reinventadas, tá? Hoje estão sendo modificadas. Cada empresa chama do nome que, muitas vezes, está mais adequada à sua realidade, mas é importante a gente pensar que, realmente, banco de dados é algo crítico, é algo bem valorizado, e, na Oracle em si, eu não estou aí diretamente no time de DBA, tá? Mas os meus conhecimentos de banco de dados Oracle, cara, foi o que me fez viajar por mais de 10 países a trabalho, fazer treinamentos nos Estados Unidos, na Europa, e é algo bem interessante, é um conhecimento, realmente, que se você está na área de tecnologia, se a empresa que você trabalha utiliza a Oracle, cara, pense nisso, que, realmente, é uma excelente opção para a sua carreira, é um conhecimento que, com certeza, vai ser muito útil no dia a dia para você se destacar profissionalmente, beleza? Então, é isso, pessoal. Fechando aqui, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, então, assine a DBA OCM por lá também, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos, beleza? E participe do desafio do nosso sorteio, eu estou colocando aqui o link do sorteio para você, quem sabe ser um dos ganhadores de uma bolsa de estudos de seis meses no nosso Bootcamp de administração que vai acontecer na aula dois de hoje na nossa maratona Oracle Database às 20 horas, beleza? Então, é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!